Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça, eu sou Alex Brito hoje eu estou aqui na cidade de Anageia dia 9 de novembro para mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre as chuvas que vem acontecendo em nossa região hoje já choveu 54 milímetros, vou falar a quantidade no total que deu agora nesse mês de novembro e como vocês podem ver aí atrás, o tempo já está fechando novamente para cair mais chuvas e tudo isso eu venho acompanhando aqui no canal Coisa de Roça e você quer saber de todas as chuvas que acontecem aqui no sudoeste baiano sobre a barragem do Rio Gavião é só se inscrever no canal Coisa de Roça, deixar aquele like e compartilhar também os nossos vídeos ative o sininho de notificações para que todas as vezes que nós lançarmos algum vídeo aqui vocês sejam notificados pois bem minha gente, muitos de vocês acompanham meus vídeos, mas talvez não conhecem aí a nossa cidade Anageia que fica no sudoeste da Bahia, é uma cidade com 23 mil habitantes aproximadamente eu subi aqui um local mais alto para a gente tentar ver um pouquinho aqui da nossa cidade e como nós podemos observar, está vindo chuva forte, o tempo está super carregado ali como nós vemos as nuvens estão azuis, esse azul forte, isso demanda que vá acontecer chuva também forte como as nuvens já indicam, estamos aqui aguardando e quando a chuva chegar eu vou filmar e mostrar para vocês hoje como eu já disse no início, choveu aqui em nossa região 54 milímetros, começou a chuva às 2 horas da manhã e ficou até 9 horas, até quase 10 horas da manhã do dia 9 de novembro dando chuva, foi uma chuva moderada, mas que com o passar do tempo, porque ficou chovendo mais de 6 horas nós chegamos a atingir 54 milímetros, já tinha chovido mais 122 milímetros nos primeiros dias então chegamos aos 176 milímetros em 9 dias oi, 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 oi oi, 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 oi E aí galera, aí ó nosso rio aqui como é que tá, que Deus maravilhoso, rio aqui ó do descomprido, aqui em frente, faldir das naves, das neves ó, como é que tá aí ó, riozão aí ó, tá vendo? Agora, e por enquanto não chegou a água da Gameleira, São Joaquim, não chegou ainda não, isso aqui é só água aqui da, só da Pindoba aqui, da Lagoinha, olha como é que tá isso aqui, eu já tô preparando o carro pra sair daqui, que eu tô até com medo, valeu galera, mais riqueza aí ó, de Deus aí ó, e aí ó, agora é chefe do riveirão aí agora ó, tão esperado aqui, o povo tá esperando, graças a Deus, é, pouca água, não é muita água igual o que tava comentando não, tá bom? Aí pra quem, tiver vendo esse, esse vídeo, aqui dia 10 de novembro de 2021, agora sim, viu? Agora sim, viu? Agora é vídeo, verdadeiro, não é falso não, do ano passado não, viu? Tá bom? Falou galera, aí ó, que maravilha aí ó, é pouca água, mas, graças a Deus, agora vai continuar. E aí